Por essa, nem o futuro esperava É o maneirinho na voz Pra cima sempre Assim acelera Depois que sentou uma vez Ela vem me procurar Sabe que eu sou famoso Parecido com o Neymar Vou te levar pra hidromassagem Dentro do meu cu Mas antes de chegar A novinha me mamou E no meio do caminho A novinha me mamou Só foi na hidromassagem Foi lá dentro do carro E bom demais Você tá de sacanagem Vai, eu confio em você Ela me mamou Gostosinho, fui dentro do gol Profissional, nem o dente ela usou Em seguida, se preocupou Em seguida, ela me mamou Eu gosto de fuder Só penso em meter com você Se eu te pego, eu te levo ao delírio Tô taradona Vou te encher de prazer Eu gosto de transar Eu gosto de sentar Em cima da sua pica Quando vejo você Não dá pra me conter Minha danada pisca E ela tá ficando suadinha com esse beat do F10 F10 num beat, seu cachorro Esse moleque acelerado Depois que sentou uma vez Ela vem me procurar Sabe que eu sou famoso Parecido com o Neymar Vou te levar pra hidromassagem Dentro do meu cu Mas antes de chegar A novinha me mamou E no meio do caminho A novinha me mamou Só foi na hidromassagem Foi lá dentro do carro E ele pôr de mar Você está de sacanagem Vai, eu confio em você Ela me mamou Gostosinho Gostosinho Foi dentro do gol Profissional Nem o dente Ela usou Em seguida Ela aceitou Tô taradona Em seguida Ela me mamou Eu gosto de fuder Só penso Em meter com você Se eu te pego Eu te levo ao delírio Tô taradona Vou te encher de prazer Eu gosto de transar Eu gosto de sentar Em cima da sua pica Quando vejo você Não dá pra me conter Minha danada Bisca Ih, ela tá ficando suadinha Com esse beat do F10 F10 no beat, seu cachorro Esse moleque acelerado